O Canadá e outros grandes países produtores de combustíveis fósseis estão a pôr em risco a transição energética mundial, já que não cumprem os objetivos de controle do aquecimento global. É o que revela um novo e importante relatório publicado esta quarta-feira, dia 8 de outubro. A análise, intitulada Production Gap 2023, foi co-produzida pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, sediado em Winnipeg e por vários outros grupos de líderes no domínio do clima. De acordo com o relatório, os países produtores de combustíveis fósseis deverão produzir 110% mais do que o necessário em 2030 para manter o aquecimento global a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Ao mesmo tempo, um grupo de cientistas apela que o Governo do Canadá tome medidas em relação à degradação florestal. Uma carta assinada por mais de 100 cientistas insta o Executivo a acabar com a degradação das florestas, anteriormente não perturbadas, devido ao abate industrial em grande escala. A carta foi assinada por vários cientistas canadianos e americanos, proeminentes nas áreas do clima e das florestas. Apela também à promoção das políticas globais destinadas a travar a expansão industrial em florestas primárias e antigas, em vez de as obstruir. A carta surge no momento em que o Canadá se prepara para elaborar a sua própria definição de degradação florestal. Denotar que a União Europeia aprovou, no início deste ano, uma lei destinada a limitar a disponibilidade de produtos que contribuem para a desflorestação e a degradação.